No cemitério São José, na zona norte de Teresina, logo nas primeiras horas do dia, já era grande a movimentação. Edmilson e Regina aproveitaram para homenagear os entes queridos com flores e velas. A gente sofre outra vez com o desaparecimento do ente querido, mas faz parte da natureza. Mesmo preparada, foi difícil Regina fugir do sol escaldante. Para ver se ameniza essa quentura. Vale muito, porque aqui está minha mãe, meu irmão e um cunhado. Do lado de fora, o comércio ambulante também apelou no combate às altas temperaturas. Minha água bem geladinha, olha a água mineral bem geladinha. Para visitar os mortos vale de tudo. Essa família veio inteira num único veículo. Família inteira aí? Família inteira. Já fizeram a obrigação do dia? Graças a Deus. Graças a Deus. Já sim, com certeza. Agora resolve ir para casa. A S-Trans montou um esquema especial para controlar o trânsito nos principais cemitérios da cidade, com equipes fixas e móveis. Temos uma tranquilidade no trânsito nos principais cemitérios da cidade. Estamos com equipes fixas em alguns cemitérios com maior frequência de pessoas e de veículos. Nesse dia o acúmulo de veículos aumenta nesses locais. Então nós estamos com equipes fixas nos principais cemitérios e equipe monitorando os demais. Que é para evitar que ocorra congestionamento e dar tranquilidade para as pessoas visitarem seus entes que já partiram. Até agora nenhuma ocorrência, fluindo normalmente o trânsito e as pessoas conseguindo fazer suas visitas tranquilamente. No cemitério São Judas Tadeu, na zona leste de Teresina, a movimentação também foi intensa. Inclusive com vendedores ambulantes dispostos a aumentar o rendimento. Henrique César veio preparado, trouxe de tudo para amenizar o calor nos visitantes. Estamos vendendo água mineral, refrigerante e temos sombrinha também hoje. Enquanto isso, do lado de dentro, a igreja lotada. Amém, amém, amém.